E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para trazer mais um episódio da nossa série especial de férias, uma ficha por dia. E dessa vez vamos ver Three Wonders, um jogo meio esquisito desenvolvido pela Capcom em 1991. Por que ele é esquisito? Porque na verdade ele é três jogos em um. Eu nunca vi isso nem no arcade, para falar bem a verdade. Tipo, uma máquina com três jogos, não desse tipo, né? Hoje em dia a gente tem lá os multijogos e tudo mais, né? Mas aí a coisa é diferente. Three Wonders é um pacote de três jogos para arcade, então, três jogos bem distintos. Vamos dar uma olhadinha rapidinha neles, começando por esse aqui, que é o que eu vou mostrar menos, que é o Don't Pull, que é um puzzle. Vamos ver só umas duas fazinhas dele, que é isso aí. É um jogo tipo um coelhinho, que vai empurrando bloquinhos. Um botão aqui, eu posso quebrar o bloco, destruir ele mesmo. Ah, deixa eu tentar aqui. Aqui. Isso. E aí eu vou chutando os blocos para matar os bichos. Alguns blocos vão ter itens, né? Então a ideia é essa, eu destruir todos os inimigos da tela rápido e pegando o maior número de pontos possíveis. Parece um jogo bem fácil, mas não. Eu estava dando uma jogadinha antes para experimentar os botões. É zoado pra caramba esse jogo aqui. É, precisa de bastante raciocínio mesmo para jogar. Eu achei legal, é um jogo bacana de puzzle, né? Então, já é uma ideia bem interessante. Aí, deixa eu ficar sem bloco aqui. A única coisa que eu posso fazer aqui é chutar bloco. É meio inútil mesmo. O problema é isso, os bichos são muito rápidos. Aí eu chuto, eles desviam. Eu não fico esperando eu chutar, não. Então, fechando o quê? Aí vai o dragãozinho ali cuspindo em mim. Cadê? Olha só, é muito rápido essas melequinhas do caramba aí. Puts, apanhar pra meleca é muito feio. Aí, acabou o tempo, os bichos vão embora. E aí eu fico sem o ponto deles daí. É mais ou menos essa a ideia. Vamos dar um reset, então. Eu vou lá mostrar o próximo jogo. O segundo é o Chariot. E por que eu tô mostrando assim, de trás pra frente, né? Na verdade, eu tô mostrando da ordem. Menos interessante pro mais interessante. Esse aqui é um shooterzinho, tipo, na vizinha mesmo, né? Jogo de navinha. Vamos atirando aí pelos céus. O jogo de puzzle, pelo que eu vi, ele não tem nada a ver com a história. Mas essa parte aqui, desses personagens, que é o Chariot e o outro jogo, que é um running gunning. Esse sim, eles compartilham uma mesma história de uma criatura que veio para trazer esse mundo aí para as escuridão. Um negócio até que bem interessante. E aqui, então, temos um shooterzinho usando mais ou menos esse universo e esses personagens. Eu queria realmente saber por que a Capcom fez essa ideia do Three Wonders. Eu fui dar uma olhada aí para tentar descobrir qual que é a história de produção do jogo, mas realmente eu não achei nada. Apesar de ser um jogo, assim, bem feitinho e bem legal, parece que ele não é muito popular. A primeira vez que eu vi sobre esse jogo... Ah, tá, nós. Fui beijar ali esse cotilho e acabei morrendo. Mas a primeira vez que eu vi algo sobre esse jogo foi no Marvel vs. Capcom. Onde esse bichinho aí, esse carinha, ele aparecia como um dos strikers do jogo. Né? E foi lá que... Por sinal, eu vi ali, eu pensava, nossa, da onde que é esse cara? Aí eu ia procurar sobre ele. Eu sempre achava uma única tela desse jogo, mas o jogo mesmo eu nunca achei. Ele é um jogo de 1991, que não ganhou port para os consoles da época. Ele só foi ganhar port em 1998 para o Playstation e o César da Saturno. Demorou pra caramba para sair uma versão caseira dele, então. Olha só que da hora o chefinho aí. A música também, entendeu? Sonora é muito da hora. Mas, pô, ia ser, assim, bacana, né? Ter uma máquina dessa daí perto de casa para jogar. Porque são três jogos e, tipo, são três jogos bem feitos. Aquele puzzle que eu mostrei antes, ele tem um visual, assim, mais kawaii, mais bobinho. Mas, na verdade, é um puzzle bem divertido. Para quem gosta desse tipo de puzzle aí, desse tipo de jogo, vai se divertir um monte com ele, né? O jogo não é ruim, não. E esse aqui é um jogo de navinha, que não é navinha, né? É um carinha voando com umas asinhas, tipo, um equipamento mesmo, né? Mas, a ideia é a mesma dos jogos de navinha. E, também, ele não é fraco, não. É um jogo bem legal. E você só coloca a ficha lá, então, e você vai poder escolher um desses três jogos. Seria esse daí o pai das máquinas multijogos? Essas que a gente tem uns montes por aí? Será, será? Deve ser, né? O que eu ganhei é mais uma parte aí do rabo. Agora, tem que atirar na cabeça do bicho aí. Olha só que doença, que doideira, que maluquice. Esse chefe, parece que a gente está enfrentando um pedaço de nuvem. E, linda sonora também é ótima. Adoro essa música. Esse cara está rotando ali. Não sou eu, não, gente. É o chefe. Não sou eu que estou rotando o microfone, não. Morre, caramba. Nossa, tem que dar tiro pra caramba no bicho. Tira na tela, hein. Acho que eu esqueci que eu tinha um poder especial ali, né? Esses rabinhos ali, ele... É tipo as bombas, né? Eu posso ir soltando as bombas. Tinha esquecido disso. Tá certo. Isso. Ai, moedinhas. Me dei moedas. É isso. Quero pontos. Caramba. Fase 1 concluída. Então, tá aí. Esse daí é o jogo de navinha do Three Wonders. Joguinho bem legal. Mas, como temos três jogos para experimentar aí desse pacote, vamos logo para o terceiro. Então, vamos para o reset. Então, vamos aqui para o último. E, na verdade, o mais legal, que é o Midnight Wonders. O jogo de running gunning do pacote. Esse jogo aqui é daí que ele vai mostrar a história por trás desses personagens e que também tem a ver lá com o Chariot. É só o jogo de puzzle mesmo que não tem nada a ver com a coisa. Talvez ele seja um minigame ali que os bonequinhos mesmo jogavam, né? Esse jogo aqui é praticamente um running gunning. Então, a gente corre e atira. Na verdade, a gente corre ou atira. Seria um running or gunning. Esse aqui. Por quê? Porque os caras não ativam correndo. Será que foi daí que a Capcom tirou aquela ideia do Resident Evil 4 e 5? Não, de todos os Resident Evil, na verdade, né? Quase todos, só os 6 que não. Que os personagens ou atiravam ou corriam. Que eles não tinham coordenação motora para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Interessante, né? Mas, então, vai aí. E os gráficos aqui são muito legais. Bem parecidos com o do Chariot, o jogo de navinha. Só que a jogabilidade aí muda. Então, é uma ideia interessante, né? Porque é o seguinte. Quando eles colocam os dois jogos na mesma placa, eles podem compartilhar alguns elementos dos gráficos e tudo mais, né? Para economizar armazenamento e ainda assim fazer vários jogos bons usando isso. O que aconteceu ali? O bichinho me acertou. Eu perdi a minha roupa. Eu estou agora de bermudinha e lenço só. E aí, agora sim, morri. Aconteceu uma coisa bem parecida com o que acontece com o Ghost in Ghost. O Ghost in Ghost também, né? Que é o joguinho lá do Arthur, aquele do cavaleiro. Que a gente vai andando por aí. E se alguém acerta a gente, a gente perde a armadura. E fica andando só de cueca. Nesse jogo tem um esquema bem parecido. Então, o primeiro hit que a gente leva, a gente perde a roupa. Esses duendes aí. Eles, na verdade, são um bando de tarados que querem ver o nosso carinha aí nu. Só pode. O que está acontecendo aí? A fase está mexendo um monte. Opa, chegou o chefão. Agora me te pega. Agora me te pega. Interessante que se fosse para lançar num videogame da época, tipo o Super Nintendo, né? Super Nintendo teria a capacidade de rodar esse jogo aí bem, né? Se eles fizessem um port bacana. Mas talvez ele não conseguiria colocar os três jogos num cartucho só. Teriam que lançar eles separados. Talvez, né? Aí já foi. Pô, o chefe que é doado, mano. Chefezinho que difícil pra caramba. Tem bomba? Não tem bomba? Pula na sorte. Ele atira. Está cheio de coisa aqui pulando na tela. Eu posso? Não? Não tem como desviar disso daqui, não. Ah, tá. Esses skins aqui eu posso atirar neles e destruir. Aí facilita. Isso aí. Já foi, já foi. É, chefinho, bem zoado aí. Chacoalha que é uma beleza, Lazarento. Fazer um concluído. Vamos jogar mais uma? Esse aqui dá. Vamos, escorrega. Opa, perdi uma cartinha ali. Ush. Caramba, eu morri no escorregador aqui, velho. Esse daqui é aquele escorregador de... De Joselito, né? O escorregador de psicopata que coloca um monte de espinho no escorregador pra gente ralar tudo fio ali quando está deslizando. Imagina só, né? A tristeza de um tobogã desse. Ah, não. As animações, os gráficos desse jogo são muito, muito da hora mesmo. É daqueles joguinhos assim que pegaram bem, que conseguiram usar bem a placa CPS-1 da Capcom. Que é a mesma placa lá que teve Final Fight, Street Fighter 2 e vários outros jogos da época. Essa placa, eles recebeu vários jogos que ficaram menos conhecidos, assim. E vários desses jogos também não receberam porte para os consoles. Inclusive o tal do Willow, que é baseado num filme, né? De mesmo nome. Esse daí eu falei lá no antigo Underplay, o quadro do nosso canal lá para jogos obscuros, né? Já tinha comentado bastante sobre ele lá. É um jogo muito legal, né? E de certa forma o visual desse jogo me lembra o do Willow. Talvez aí os dois jogos compartilhem algumas coisas da mesma engine. Consegui abrir mais um baú ali. Vamos subir. Já vem em chefe de novo, trollzão. Nossa, um troll com boca de alien, tá certo? Não, de predador. Eu sempre confundo o alien com o predador. Vocês repararam já, né? Cortei o rabo dele ali. Vamos detonar. O bicho vai bugado, mano. Que doido esse bicho. Acho que eu tô seguro aqui. Ah, não tava não. O bicho cavucou a terra ali. Se eu tivesse cago, ele ia me matar. Uf! Opa! Falhei no pulo ali, hein? Perdi a minha arminha. Opa! Cara, a trilha sonora desse jogo é sensacional. Isso aí! Chupa! Predador do caramba! Será que os trolls lá do planeta do predador era desse jeito? Deve ser alguma coisa mais ou menos assim. Então aí, primeira fase concluída. Um jogo muito bacana mesmo. Three Wonders, na verdade, é um pacote. Três em um. Com certeza eu iria ficar muito feliz se tivesse uma máquina dessa perto de casa quando eu jogava fliperama. Porque são três jogos muito legais mesmo num gabinete só. É uma ideia bem legal aí que a Capcom teve. Eu não sei direito o que levou eles a fazer um gabinete assim, uma máquina assim. Mas ficou legal. Ficou bem legal aí. E até ficou curioso para saber se tem mais pacotes desse tipo, né? Não coletantes. Coletantes assim, eu sei que eles fizeram algumas até, né? Mas três jogos ou alguns jogos que foram feitos realmente para rodar na mesma placa. Se vocês conhecerem aí, comente, né? Que depois a gente dá uma olhada, beleza? E comente também o que vocês acharam do Three Wonders. Se vocês já conheciam, se por acaso tinha aí perto da casa de vocês. Se vocês conheceram nos videogames ou por emulação. Comente aí então para nós. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!